Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Preste atenção, gente. A gente vai ter aqui duplas. A Camila e o João, vocês vão me ajudar. A gente vai colocar a bala deles. Vai ser assim, ó. Vai ser. Vem pra cá, fica com o meu cabelo. Porque eu não posso ser ajudante. Eu posso ser ajudante com o calco? Não, você vai egoijar. Você vai ficar com ele, de ladinho. Fica assim, um de frente pro outro. Assim, isso. Fica aqui, isso. E eu vou dar a bala. Aqui, calma aí. Fica aqui do meu lado. Deixa eu ir na frente. Pode ser de revolver. Ai, eu não quero... Eu também queria, amigo. Não vou pegar. Não, vou dar a bala, vou dar a bala, vou dar a bala. Amiga, Bel? Pode vir aqui, Guilherme. Vem aqui. Vem aqui. Calma. Vem pra cá, amigo. Deixa eu... A Guilherme vai ser com o Luiz. Vem, Luiz. Eu achei que eu tinha virado esse. Vral, você assistente. Calma, aqui. Só Vral. A gente tinha que anunciar o nosso tema. Eu não sirvo nem pra assistente. Anuncia o nosso tema. Calma aí, gente. O negócio é o seguinte. A gente tem aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Não olhem, não olhem, sai. Beleza. Caberno, a gente tem várias balas de vários sabores. E nós três vamos ali atrás de colocar na mesma hora na boca deles. Quem gritar primeiro o sabor vai fazendo ponto, tá? Não tem que beijar. Regra, os traços de atenção. Não pode passar pra bala sem passar antes. É uma experiência. Coloquei na boca de vocês a de morango. Você sabe que é morango, mas você não pode falar igual você não passar pra ela. Aí depois que você passou, você pode metralhar o sabor. Quem falar primeiro vai ganhar o ponto. Beleza. Quem perder vai ficar treinando as bebidas. Vem aqui com a perna. Deixa eu perguntar. Pode passar, tipo... Passa. Passa rápido. Vai rápido, amiga. Se já perdeu ou já avalou. Não tem tempo, mas quem tá lá, a gente conversa com essa. Não tá abalando eu vou gravando a turma. Se você souber. Isso aqui na estampa, né? Isso aqui na estampa. Luiz, atende. Para que agimar? É isso. Vou passar a bala na boca. Passa a bola ou não passa a pala? Calma aí, gente. Vou passar pra vocês, ó. Entrega de trás, prof. É. Olha que eu falo lá já. Um, dois e já. Que que é? Leão. Morango. É iogurte. Não. Peça. Azerdinha. Vai, gente. Tangerina. Tangerina, tem valor. Tangerina, tangerina. É 1 a 0. Prova-se da tangerina. É tangerina. Já provei já. Um beijão, vocês viram. Prova no sabor. Vem caminho visual. Calma, eu tenho medo de comer essa. Calma, não. Ué, você tem que comer ela, né? Você vai conseguir comer a bala. Calma. Não, pera aí. Calma. Vai. Ó, eu quero agora, hein. E sem disfarçar e ficar dando beijinho, Luiz. Vem aqui. É só passar a bala na boca delas, tá? Fecha o olho, Matheus. Fecha o olho, gente. Só vai passar a bala, viu, Luiz? Fecha o olho. A boca das meninas. Eu não vou achar a boca. Um, dois. Não, assim que eu colocar a bala na boca, Sabrina, já pode abrir o olho. Ah, tá. Um, dois e foi. Café. Ó, canela, canela, canela. Raíssa. Amiga, presta atenção. Eu tava tentando não deviar antes. Você tem que passar. É, amor. Raíssa, presta atenção. Pera aí, gente, olha aqui. Pera aí, ó. A Raíssa, antes de falar canela, ela acertou a conta dela. Mas ela falou, por exemplo, café, e nem tinha passado a bala pra ele. Se fosse, ele ia falar que não vale. Não, mas você tem que passar antes. Você tem que passar antes de falar. Quem quer jogar aqui? Aqui, ó. Aqui, amiga. Nossa, esse potinho é uma delícia. Vai. A gente tem que ir dentro desse potinho, tá? Ô, Matheus, dá pra ver tudo aqui, as balas? Não dá, não. Só passar a bala também, ó. Shhh. Vai agora. Silêncio. Silêncio, crianças. Silêncio, crianças. Você tem que falar o sabor das duas coisas pra acertar. Que duas coisas? Vai ter com os dois favores. Ó, esses são dois em um, tá? Agora é pros meninos de novo. Os meninos. Um, dois e foi. Vai. Chiclete. Fala, o sabor. É morango, morango. Cereja, sereja. Cereja e melancia. Cereja e uva. Cereja e uva. É você que fala. Fala qualquer coisa. Cereja e morango. Não. Vai. Chuta. Cereja e morango. Cereja e morango. Cereja e vacatinho. Não. Melancia. Não. Vai, gente. É cereja. Não. Cereja e morango. Cereja e melancia. Cereja e frangueta. Cereja e frangueta. Cereja e frangueta. Vai. Cereja e queira. Manga, melancia, mora. Cereja e marulha. Laranja. Cereja e marangueta. Cereja e marangueta. Cereja e marangueta. Cereja e angúte. A banana. Vai ser um beijo de 5 segundos. Deve nem ser cereja. É cereja. 5. Não, calma. Cereja e melango. 5 segundos. 5 segundos. Ele falou. Não, ninguém falou maçã. 5 segundos. 5 segundos. Não, depende de língua. Vai. A gente errou a primeira. 2. Eles aqui já querem. 4, 5. Eu tenho horário. Vai. Tem bebida de graça na água. Já. 1, 2, 3, 4, 5. Sai, amor. Tem toda a morderia no final. Vai, Vraun. Vraun. 1, 2, 3, 4, 5. Sai. Tá pegado. Preste atenção. Todo mundo olhando pra lá. Olha pra lá. Já vai amarrar. Olha pra frente, todo mundo. Vem pra onde? Vai, vai. Agora nos meninos ou nas meninas? Agora meninas. Gente, presta atenção. 1, 2 e já. Nossa verde. Acertou. 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 Dois. 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 Vocês eram? Zero. Foi um, dois, zero. Então se vocês perder agora... Vocês já perderam. Aí é a saída. Eu vou matar. Para de gostar da bala, velho. Ela segurou, eu não ia me passar a bala. Ela me chegou na bala aqui. É que lá fica tentando adivinhar. Ei, velho. Calma aí, gente. Rapidinho. Espera aqui. Tá uma delícia. Essa bala é uma delícia. Essa bala é uma delícia. Vai. A brincadeira, porra. Se você perder, você é a marca do jogo. Tá. As meninas agora. Vai. Tá com os meninos. Um, dois e já. Um, dois e já. Coca. Cadê a bola? Eu tô. Coca-Cola, eu tenho aqui também. Não, ele falou o jogo. Eu ganhei. Para, pa, pa. Esquece, esquece. Esquece. Calma. Calma. Só tô querendo me enxergar o meu shot. No lugar de fala. Eu não sou uma perdedora, tá, gente? Foi só hoje. Uma coisa chamada vida, eu vejo. A boca vai mesmo. Todos os dias. Todo mundo conhece a minha história. O que é? Pode ir puxar uma carreira linda lá fora. Eu tenho carreira linda lá fora. Nada que eu tiquei de água no... Sem clareta, sem clareta. Calma, não. Que clareta. Eu não perginei de falar. Tem que ser rapidão, num selinho assim. Que? Não entendi. É assim. Tipo, novela mexicana, assim, e foi. Vira assim, não. Deixar do selinho. Vai lá lá lá. Eeeeee. Delícia. Ó a água! Algo que passa ali no bem. O povo cortando vai achar que é a do selinho, vai... É... É! A gente sai, sim. Eu não saio daqui e daqui ninguém me tira. Falou, eles saíram. Mentira. Precisa atenção, zerou tudo. É o quê? Zerou tudo. Eu não queria mesmo ganhar. Quem ganhar agora ganhou, quem perdeu vai ser shot. Vai lá, vocês dois ficam, vai lá um de cada. São dois sabores, tá, gente? De novo dois sabores. Vocês ouviram? São dois sabores? Tá. Um, dois e... Menina! Tanto faz? Um, dois e já! Vai, o que é? Fala. Vai, vai! Melão, melão, melão! Não, não, não! Vai, chuta! Chuta! Melão! 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 Não! Tercebo! Laranja e maçã. Laranja e tadirim, é? Vai, gente! Melão! Laranja e melão, laranja e melão. Peço! 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 Laranja e tadirim, é? Isso mesmo! We are the champions for England. Because we are the champions... Você aceitar, né? Um chatzinho pra vocês e um beijinho. Chatelinho. Não, agora é de língua. Não, não! De quem faz as regras do programa, apresentador. Vou lá. Gol! Vai! Vai! Ai! 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 Que nojo! Sabe o que tá fazendo? Que nojo! Não, amigo! Isso aqui! Tô puro! Quase comentou na boca dele! Comenta, compartilha, faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia. Vai falar que você adora esse vídeo. O Instagram de todo mundo tá aí na descrição. É isso aí, é nóis. Valeu! Valeu!